Boa tarde meu amigo Eduardo, tudo bem? Tranquilo? Eduardo, tenho duas estradas para trabalhar e afirmo, é uma carroça. Eduardo, então pega aqui na minha mão, vem comigo, vamos conversar. Eduardo, pela tua foto de perfil, cara, você é um cara, né, bem assim, já está um nível acima. Provavelmente essas duas estradas são só para trabalho mesmo e você tem um carro bem superior com todos os mimos e tecnologias que tem disponível no mercado nacional. Me corrija se eu tiver errado, pode comentar aí depois. Então se a gente comparar a estrada com esse carro que você tem de passeio, realmente é uma carroça, né? Se eu pegar hoje o Fastback que eu comprei, que é um carro da Fiat, não precisa ir longe. E comparar com uma estrada para serviço, ela vai ser uma carroça. Não tem todos os mimos, não tem todos os, vamos falar assim, os apetrechos, vão falar assim que a gente está acostumado, chave presencial e tudo mais. Agora eu vou falar uma coisa polêmica, você me perdoa, mas assim, se é tão carroça assim, é tão ruim, por que você cometeu o erro duas vezes? Se você comprou uma e viu que era uma carroça, por que você foi lá e comprou outra, homem de Deus? Se tem a Saveiro, se tinha a Montana, né? Então assim, não deve ser tão ruim assim. Você está com um pouquinho de ódio e rancor no coração, nego. Brincadeiras à parte, Eduardo. Estou só brincando, só descontraindo, cara. Agradeço por ter comentado, qualquer dúvida estou à disposição aí, segue a gente aí e manda qualquer sugestão de vídeo, qualquer coisa que você tiver aí, só está entrando em contato, tá bom, nego? Obrigado, fica com Deus, abraço, hein?